Está começando mais um episódio da temporada Hawaii 2012-2013 do Rico Surf e o assunto de agora é a atuação dos brasileiros no segundo dia do Pipe Masters 2012. Vem com a gente! O segundo dia do Pipe Masters rolou neste domingo, dia 9 de dezembro, em ondas que variaram de 4 a 8 pés de altura. Seis brasileiros entraram na água, quatro perderam e dois avançaram na competição. O primeiro a entrar na água foi Alerro Muniz. Ele competiu contra a Shane Dory. Shane Dory abriu bem a bateria com 7,67. Rolou um flat longo também durante a disputa e Alerro fez algumas tentativas tanto para a backdoor quanto para a pipeline. Em algumas ocasiões ele conseguiu fazer a onda e em outras ficou dentro do tubo. Mas Dory ficou na frente durante toda a disputa e no final ainda conseguiu aumentar ainda mais a diferença para 7,45. Alerro manteve a prioridade e esperou uma boa onda para conseguir essa nota, mas ele não conseguiu e acabou sendo eliminado da disputa. O segundo brasileiro a competir neste domingo, dia 9, foi Ricardo dos Santos. Ele entrou na água contra o australiano Bid W. Ricardinho começou bem, botou para baixo em pipeline com atitude, andou fundo, ficou durante um longo tempo lá dentro do tubo, mas na saída ele acabou caindo. Bid depois levou uma vaca, mas lá em sequência completou um bom tubo para a pipe. E a disputa ficou equilibrada com o Bid W na frente, até que o australiano pegou uma boa onda marcando 8,33 e se distanciando um pouco do brasileiro Ricardo dos Santos, que ficou precisando de 8,28. Ricardinho manteve a prioridade, rolou um momento de flete e no final correu atrás, tentou pegar uma onda nos últimos segundos, mas não conseguiu completar o tubo e acabou se despedindo da competição. Logo após a bateria, eu fui conversar com ele, ele ainda chateado com a derrota, falou com a gente do Hicksurf e comentou um pouco sobre a bateria. Vamos ouvir. A bateria é assim mesmo, nunca sabe o que aconteceu, mas ficou flat por 10 minutos, não veio nenhuma série para mim. Minha primeira onda da bateria foi quase um... se eu tivesse saído talvez seria uma onda muito alta, então talvez o pecado foi não ter saído da minha primeira onda. O terceiro brasileiro a competir neste domingo, dia 9 de dezembro, foi Miguel Pupo. Ele encarou Adam Mellen. Miguel pegou várias ondas logo no início da bateria, completou belos tubos e chegou a deixar Adam Mellen precisando de duas ondas para reverter o placar. Adam correu atrás enquanto Miguel ficava no fundo com a prioridade, até que Adam conseguiu fazer uma boa onda 8,70 e sair da situação de combinação. Mas isso não foi suficiente e no final da bateria Miguel Pupo saiu grande vencedor e aí com a vaga garantida para o round 3. Ah, eu sabia que deu muita onda no começo, então não ia dar tanto na segunda parte da bateria. E eu já comecei bem, então só foi administrar, acho que eu tinha isso na minha cabeça e graças a Deus eu tudo saio. O ano passado eu não estava 100%, eu estava com o joelho machucado, eu mesmo assim eu competi, esse ano eu estou inteiro e bem atrás desse resultado. Depois foi a vez de Heitor Alves, ele encarou o australiano Karen Perrault. E a bateria foi morna, com poucas ondas, no momento em que o mar não ajudou muito. Heitor Alves até chegou a fazer um bom tubo, nota 7, mas acabou no final perdendo e sendo eliminado do Pipe Masters 2012. Adriano de Souza entrou na água para competir contra o americano Danny Reynolds. Adriano pegou várias ondas, completou vários tubos para a Pipeline, mas uma onda para a backdoor de Danny, que valeu 10 pontos, desequilibrou a disputa e acabou com a vitória do americano em cima do brasileiro Adriano de Souza, até então número 5 do ranking. Bom, minha participação esse ano não foi uma das melhores, eu acabei pegando o Danny Reynolds inspirado, eu fiz um 10 e um 8, acabou dificultando o meu caminho. Eu consegui pegar algumas ondas regulares, é o que estava acontecendo na hora daqueles 30 minutos. Mas agora, pensar no ano que vem, essa temporada acabou, finalizei ela entre os 6 melhores do mundo, estou contente e vou aguardar o final do ano e agora é férias. E aí foi a vez de Gabriel Medina competir contra o americano Colorri Andino. Medina surfou também fácil, pegou várias ondas, Colorri tentou também para a backdoor, foi para a Pipeline, mas não se deu muito bem. Enfim, Medina completou várias ondas para a Pipe, marcou 9 pontos, depois 9,50, deixou a Ecolorri precisando de duas ondas para virar, mas a Ecolorri também pegou uma boa, fez um tubaço 9,13, saiu da situação de combinação, mas não conseguiu virar o resultado e acabou sendo eliminado pelo brasileiro Gabriel Medina, garantido aí no round 4 da competição. Na sequência foi a vez de Miguel Pulpa entrar na água mais uma vez. Agora, contra Jeremy Flores, o campeão do Pipe Masters de 2010. A disputa foi boa, Jeremy ficou na frente durante um tempo, mas próximo do final, Miguel pegou um tubo de backside excelente para o backdoor e marcou 7,83, virando o placar e garantindo sua vaga no round 4 do Pipe Masters de 2012. Logo depois da disputa, eu conversei com ele mais uma vez. Vamos ouvir a diferença que ele disse entre a primeira bateria e a segunda deste dia, 9 de dezembro, domingo. A bateria foi totalmente diferente da minha outra bateria, eu comecei rápido, comecei pegando muita onda, agora comecei bem devagar e esperei, acho que eu peguei duas ondas na bateria só, esperei até o final, estava esperando uma onda em pipeline perfeita, mas ela não estava entrando, e no final o Shane Dorian falou para mim, vai, vai na direita. Aí eu fui, fechei o olho, botei no tubo, consegui mais ou menos ver o que estava acontecendo, e no final eu não consegui ver nada, só fechei o olho, tirei a prancha e firmei a base, falei, agora tem que sair, aí eu saí, eu não sabia se a Renata ia sair, porque eu não sabia se eu estava deep ou não, porque eu não estava enxergando nada, né, então acho que depois que a Renata saiu eu fiquei muito amarradão e o Jeremy pegou mais uma onda, e não ficou tão deep, e aí a bateria acabou, acho que foi um final emocionante que valeu a pena. É isso galera, a gente fica por aqui nessa cobertura do segundo dia do Pipe Masters 2012, domingo dia 9 de dezembro, e em breve a gente estará de volta, beleza? E você confere tudo o que acontece na competição aqui no Ricosurf, em textos, fotos e vídeos, beleza? Um abraço! Tchau, tchau, tchau!